Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora abençoada por Deus, na hora do almoço, chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral a partir de agora, o Jequeteão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento na medida do possível, sempre tem, claro, porque aqui é o BG, mas tem a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui, você aí, parceria que deu certo, que orgulho, que satisfação poder fazer parte do seu dia a dia, né, e orgulho em comunicar através da TV Leste com você, Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 26 de abril de 2023, e o BG já está no ar, cortando na alta. Essas são imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando aí, Vila Bretas. Lamonier, quando tá aquele tipo de nuvem, é o quê? Vai chover, Lamonier? Vai chover? Nossa, será? Lamonier nunca acertou desde que eu tô aqui, mas vão... É melhor tomar cuidado, o Lamonier mandou guardar sombrinha. Sombrinha, né? Levar o guarda-chuva. Quando tá daquele jeito, o senhor diretor é o quê? Ah, quando elas estão vindo, estão vindo pra cá, o diretor falou. Lá no fundo, não tá sem nuvem, não chove. Elas estão vindo pra cá, como é que elas estão vindo, né, diretor? Só pra... Ah, vem pro BR? Ah, como é que ele consegue ver que tá vindo? Eu não tô vendo nada mexendo. Mas o diretor enxergou. Ele falou que tá vindo, vai ter chuva. Trinta e dois graus. Eu não aguento ele, não. Trinta e dois graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre cinquenta e oito e não. Vinte e oito por cento. Esse é o BG, meu amigo. Aqui você deixa... Vem comigo que tem informação no ar. E o balai tá cheio, olha só. Vinte e oito por cento.